Salve, salve família, já tô aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu tô vendo que tem muita gente que ainda não tá acostumado, vamos dizer assim Com o renewal, né, a renovação Então eu tô aqui trazendo um vídeo sobre instâncias que seriam legais vocês fazerem, né Que vai auxiliar muito, não somente bio e chefênia, bio e chefênia Que vocês vão ficar fortes Tem coisas do conteúdo história que vai deixar vocês tão fortes também Complementando com esses equipamentos Então vamos lá, rapaziada Aqui, se a gente pegar pra ver, né, em Go38 Vocês sabem dos equipamentos, sabem de tudo, né Sobre os equipamentos aqui Da chefênia, da bio Porém tem coisas sobre o modo história que vocês ainda estão esquecendo de fazer, tá, rapaziada Eu vou fazer um formato diferente Vamos pela nossa wiki agora E a gente vai se guiando por lá, tá bom Então vamos minimizar aqui Vamos lá, rapaziada Então aqui, a parte de instâncias, tá bom Vou citar uma que deve... duas que devem ser feitas sempre que der, né Que delas seriam O porão sem fim, que é a selar, né E a torre sem fim Uma você sobe, a outra você, entre aspas, desce E nelas vocês tem a possibilidade de dropar as cartas MVP, tá bom Dentro de outros equipamentos, porém o importante dela é que lá tem os legítimos MVPs Ao qual vocês vão poder fazer ela na dificuldade easy, normal, hard e insana Quanto mais difícil, maior a chance de drop, tá bom? Então se você tá atrás das cartas MVP, não deixe de fazer É... vamos lá Torneio de magia e Gathenite Arena São locais onde tem cartas muito boas Principalmente na Gathenite Arena Porém na Gathenite Arena você precisa estar um pouco mais pra cima, tá bom Mas o intuito que muitos fazem também é pela Fenrir Então se o seu personagem precisa de uma Fenrir pra ter um ataque mágico E uma redução de 70% de fixa Não deixe de fazê-las, tá bom Templo do Demônio Rei Se você é tanque ou quer fazer algum Puripotter Ou algum Char 99 que necessita de uma pedra de Dex 3, Int 3, Vich 3 É nela que vocês vão conseguir, tá bom Fora que tem as MVPs ali também Mas o intuito é muito bom pra isso A Salão Final e a Ymir não necessariamente Caso só queira drop em específico da classe Pra você que tá começando também O local ideal pra vocês fazerem é Palácio das Mágoas Primeiro, que vocês vão pegar uma arma que te dá sustain E segundo, que elas vão poder ser trocadas futuramente ali, né Caso vocês forem fazer Né, é... O Elm of Fate... Não, é o Elm of Fate Agora eu esqueci, mas é um dos equipamentos Que chega lá no final também, tá bom O combo do Elm of Fate, eu acho, se eu não me engano Não, é, não sei Alguma coisa assim Tá Vamos lá Maldição de Glash Hand Meu, isso aqui vocês que estão começando no servidor Vai ter que fazer muito Até você ter diversas botas Cada um pra um quesito, tá bom Porque nela você vai pegar a bota temporal Manto temporal, tá bom Bota sem slot Você que tá começando, comece com uma sem slot Já coloca ali, vamos supor, sabe Vai fazer um biolo Precisa de um ânimozinho, né Que te dá 30 de posse Né, depois você faz histeria Algo do gênero que você Queira, tá bom Mas aconselho todo mundo Começar a fazer a maldição De Glash Hand Começar com uma bota temporal de Dex Com ânimo, tá Pode ter uma ali mais 7, 100 slots, tá bom E depois você vai atrás de slotar uma, tá No modo hard dela Que você vai dropar outra contaminated lá A mana coagulada Pesadelo musical, clã É uma instância perfeita Pra você que tem uma classe spamável A maioria dos conteúdos lá cima Vai tomar muito dano neutro Vamos dizer, né Então é um local que você vai dropar Sua jitterbug Ou a riquem de marfim Que vai deixar um dano muito bom Nesse quesito, tá Fábrica do terror Fábrica do terror Pra você que tá começando E você que gosta também De jogar de classe mágica Ou de RK É um ótimo lugar Pra dropar ouro Pra craftar as runas Pra você fazer sua O laço da Selene Que é meu Vamos colocar Pra quem tá no mid game aí 80% das classes mágicas Ficam perfeitas Com o laço da Selene Fora que, né Você vai ter chance de dropar a Selene E muitos outros Equipamentos Então Você que joga de RK Ou classe mágica É imprescindível Essas aqui Nem tanto Eda Biolab Dependendo da classe Que você for jogar Faça muito Eda Biolab, tá bom Porque ela vai te dar Uma arma ali Pro seu mid game Sensacional, tá bom Claro Falando no geral Obviamente tem algumas classes Que vai dropar Armas melhores Em outros locais Mas É um ótimo local Pra você dropar arma Futuramente Se você quiser Fazer o hatch Pra combar Meu Perfeito Tá bom Falamos já dessa Agora vamos chegar Pra instâncias mais End games Vamos dizer Né Infinite Space Espaço do infinito Aqui Você vai dropar Sua freone do infinito Né Vamos dizer assim Tá aí em busca dela Tá Algo muito legal Pra se fazer Villa of Deception Pra você fazer Com seus amigos Pelo menos Duas pessoas Ali Pra liberar o portal Mas elas Que vão Ela Essa instância Que vai te liberar O drop de Vivatos E feeds Né Então Uma das armas End games Ali Então Não perca tempo E vai fazer O GH Challenge Você que tá no Mid game Também aí Mid Passando pro Late game É uma instância Que você vai ter que Começar a fazer Muito 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 Porque ela Libera você Fazer a sua Temporal Circulate Né Juntamente Com a Mutated Né Com a A carta Que dá dano Pra mágico Né Então Não deixe de fazer O GH Challenge Que ela O Temporal Circulate Dependendo da habilidade Você vai utilizar Esse hatch Até no seu High end game Ali Tá bom Então Faça isso E a Tanatsu Revamp Né Clã É Um dos locais Ali que você vai poder Craftar As cartas Muitos De vocês vão jogar Ai Carta meme Não sei o que Ou Acho difícil Né Mas É um Algo Fácil de se fazer Mas é chato Porque você tem que ficar Rodando o mapa Andando E juntar Pra Craftar ela Então Vamos lá Ali Só pra mostrar Pra vocês Tá Vocês vão lá Na Tanatos 8 Pra cima Vocês vão dropar Esses fragmentos Aqui E trocar Por esses O que vocês vão fazer Com esses Vocês vão vir aqui E trocar Por essas cartas Meu É muito bom Tipo assim Você que tá saindo Do seu world Pra entrar no mid Faça isso Que você vai ver O dano subindo Agressivamente Tá bom Ilusion Ilusion Basicamente Você vai ir lá Pra dropar Algumas cartas De combo Tá bom Vamos supor Muito É muito utilizado Pra classe crítico Que vai dropar Merman Com Dramo King E afins Mas basicamente Você que tá começando o jogo Um rápido Encerramento Tá É Maldição de Glashheim Cadê a outra Que eu acabei de falar Maldição de Glashheim Que vocês vão fazer Pesadelo musical Palácio das mágoas Tá bom Aí Torneio de magia Futuramente Você vai fazer Torre sem fim Eda Porão sem fim E Encerrando com OGH aqui Vila Essas três aqui Tá bom Mas Coisa Que você vai ter que fazer sempre É o GH Challenge Que cada vez que você Fizer ela Ela vai aumentando o nível E aumentando as recompensas Tá bom E eu acho que basicamente É isso A principal de todas Que você que tá começando No seu servidor É uma adição de Glashheim A bota temporal Vai te ajudar Muito, muito, muito Manto temporal Igualmente E Fica ligeiro aí Que daqui a pouco Tem vídeo pra vocês Sobre classes Que é uma entidade de costume Essa vez Eu decidi fazer um vídeo Mais pra ajudar A quem Faz tempo sem jogar A se localizar No servidor Tá bom Então Eu vou ficando por aqui Família Um beijo no coração De todo mundo Valeu Falou E fui Fearless 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 Fearless